Hoje, mais jogos pela La Liga e o início aí da preparação para as oitavas da Champions. Agora a gente vai resolver o problema de contratações, porque recebemos muita proposta e precisamos também renovar os contratos. Bom, eu melhorei um pouquinho da voz, né? É aquele negócio, né, querido? Você está ligado que aquela injeção na bunda é infalível, funciona, a gente vai melhorando aos poucos. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer nesse episódio é renovar os contratos dos jogadores. Eu vou renovar pelo menos por uns 3, 4 anos a mais aqui e melhorar as cláusulas de rescisão para a gente não ter surpresas e perder alguns jogadores, como foi o caso do Dembélé e outros jogadores aí. Mas no caso do Dembélé, dá para ter deixado isso aí mesmo. Bom, Kondé, ele aceitou, a gente vai então passar o contrato dele para frente. Kondé, a gente vai aceitar, assim também como os outros jogadores que eu vou colocar aqui. A gente perdeu 1 milhão e meio ali a mais, né, aumentou o salário dele. O Ronald também a gente vai renovar. Alguns jogadores do time perderam muito salário, que é o caso do Busquets, né, que tinha um salário de quase 15 milhões no começo e agora já tem um salário atual de 6. Isso fez a gente também gastar salário com os mais novos, né, para aumentar, mas os mais velhos jogadores o salário também foi baixando. Bom, o salário mais alto do time, então, ficou com o Robert Lewandowski, 47. Renovamos por mais um ano com o Levan. E depois vem o Ter Stegen com praticamente quase metade do salário, 24. E aí vem o Freak De Jong com 15, né, está até 26. E aí vem os outros jogadores ali também. A gente vai começar então hoje contra o Atlético de Madrid. Vamos com o Kessie, o Memphis, está bem. Vai jogar ali na frente. A gente também vai com o Jordi Alba. E a gente vai também com o Eric para o segundo tempo, o Sérgio Roberto. Perdeu um espaço aqui, não foi? Tem alguém importante? É o Ferran, né? A galera veio comentando, cadê o Ferran, cara? Eu não estava ali em cima, ele tinha se lesionado. E eu não subi ele, né? Por isso que está o Sérgio Roberto ali. E tinha certeza até falta do Ferran nesses últimos jogos aí. Mas ele voltou e a gente vai subir ele depois para jogar. Bom, então é isso aí. Vamos que vamos contra o Atlético de Madrid. Basicamente é a primeira final da La Liga aí. Vamos que vamos então. Clássico contra o Atlético de Madrid. Vamos dar uma melhoradinha. Vamos que vamos para cima deles. Tem que tentar vencer aqui o Atlético. A gente está dois pontos na frente. É aquilo, né? Não vencer, aí acaba complicando a La Liga para a gente. Contratos renovados com jogadores. Essa janela passa em branco, né? A gente já fez todas as contratações lá depois. E vamos que vamos aí que a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente nessa temporada. No final da temporada, quem sabe, né? Vamos ver aí se a gente vai conseguir a Champions. Se a gente vai para o Mundial. Como é que vai ser? Bora, Rubem Neves. Jogando muito. Isso, isso, isso. Rindo atirada. Vamos levar, vamos levar. Vamos levar na frente. Ah, não, cara. Era um contra-ataque ali para tentar fazer. Olha o cara lá embaixo sozinho. Ainda bem que ele tocou lá. Vai fazer o cruzamento, hein, Belê? A bola veio. Boa. Atirou ali em cima. Boa, De Jong. Boa, De Jong. Vai, leva. Vai, leva. Tentou chegar. O jogo é pegadíssimo aqui. Olha o verso-brando. Vamos que... Ah, que esse... Chegou atrasado o cruzamento. Boa. Não pode deixar bater, hein. Vai, Memphis. Vai, Memphis. Vai, Memphis. Bravo. Memphis é o nome dele. Trazeram o placar contra o Atlético. Memphis, Memphis, Memphis. Na jogada ajeitada por Robert Lewandowski. Dominou, bateu firme. Sem chances, sem chances. É o Black, tá ali no gol? O Black, né? Não é possível que seja o Black. É o Black. Não, é o Black. Vencemos o Black ali. 1 a 0 em cima do Atlético no Camp Nou. Significa que o quê? Nós vencemos o Atlético lá no começo por 1 a 0. Se a gente vencer aqui, cara... Pô, coloca a mão no título, velho. Ó, um título ficou com o Real Madrid na primeira temporada. O segundo ano ficou com o Atlético. É justo ficar com a gente agora. Cara, lindo passe. Olha o cruzamento. Ah, e que se... Por que ele não foi? Achei que ele tinha ido, cara. Ele ficou parado. Vai, Rubem. Vai, Rubem. Ah, não, Rubem. Não, 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 não. Perde, não. Já não dei ONG. Também conhecido como ninguém, né? Ficou mal, Rubem, ali. Então tá na hora da gente vencer esse campeonato, hein, cara. Um já ficou com o Atlético. Outro ficou... Olha aí. Olha, olha como é que deu certo aperto. Vai, Rubem. Vai, Rubem. Bate, Rubem. Bate, bate, bate. Vamos. Acabou. 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 Erra mais. Erra mais um pouquinho. Erra mais um pouquinho. Erra mais um pouquinho. Rubem Neves é o nome dele. Pra fazer mais um, Rubem, Rubem, Rubem. O homem que não perde uma máquina. Errou ali. Sobrou. E o passe pra ele foi preciso. Foi preciso. Simplesmente chutou ali. Passe pro zagueiro, né? Que errou e vacilou. O passe estourou a bola. O passe preciso ali. E o Rubem chegou e já fez o mais um. E olha aí, cara. Olha a pressão pra cima. Olha o que se... Olha o que se... Olha o que se... Olha o que se... Eita, o Black não quis pegar. Tá quente, o Black. Tá quente, hein? Ah, não. Vai, Ter Stegen. O que é isso, Stegen? Ah, você tá atirando. O Stegen fez a mesma coisa que o Black, cara. Ficou olhando o cara passar com a bola. Tá maluco, Stegen. Tá maluco, Stegen. Aí você tira. Aí tá atirando, velho. Olha esse passe no meio. Olha o Stegen. Que isso, cara? E a bola sobra no pé do cara. É inacreditável, né? 2x1. Não é resolvido não, hein, cara? Eu acho que é melhor a gente dar uma segurada, inclusive. Vou tirar o Leva. Colocar o Alba que cansou. Colocar o de magia no meio. Subiu o Ferran ali também. Tá jogando tempo, né? Vamos de busquer. Para ter perguntado. O Ferran saiu do time, cara? Vamos ver mais o Ferran aí. O Gavi melhorou um ali. O Gavi e o Rick. Não foi para o 8x1. Oito foi para 7x8. 2x1 em cima do Atlético. Vencemos o Clássico. É essa. É isso que a gente... Ó. A mão na taça, hein? Se não tropeçar mais, a mão na taça. Foi um jogasse contra o Atlético. Assim a gente fica 11 pontos à frente do Real, que perdeu 4 jogos. Como eu falei para vocês, o Real, ele veio assim, perfeito. Depois foi caindo e agora caiu mais. E o Atlético subiu. E a gente está com duas vitórias a mais. Uma derrota no campeonato. Quatro gols sofridos. E por enquanto, a gente está 11 pontos à frente do Real Madrid e 5 à frente do Atlético. Granada! Vamos que... Granada! Cuidado! Granada! Granada! Na verdade, não é aquela que explode, não. É só o time aqui. Ainda bem. Vamos que vamos contra o Granada. Mais um aqui pela La Liga. Próximo jogo que a gente tem que enfrentar aqui, próximo adversário. Pô, agora 5 pontos na frente. São uma rodada e quase duas rodadas, vai. O campeonato chegou na metade agora. Então não tem nada decidido ainda, o Ronald. Boa. O Ronald já foi para 84, já ou não? Não, 83. Ele ainda está para a seta. Você está piscando? Ainda está, ainda. Deixa eu ver como que ele está aqui. É, ele ganhou mais um de desarme ali. Outro. Tem mais velocidade, cabeceio. Resistência dele não é tão alta ainda não para o zagueiro, né? Está com 81 ali. Opa. Eita, Ronald. Aí tomou, hein? Nossa. Ah, que que é isso, Neto? Que gol foi esse, cara? Olha só. Só foi elogiar o Ronald. A bola sobrou e ele tomou ali. Ó. Opa. Tomou por baixo das pernas. E aí o Neto não teve muita... Ah, sei lá se teve muita culpa. Ele foi em cima. 1x0 para o Granada. Vai explodir essa Granada aí, hein? Trocadilhos à parte. Vamos que vamos. Vamos, Alba. Vamos, Alba. Levou todo mundo. Tocou na frente. Linda. Linda. Lindo, Memphis. Lindo, Memphis. Lindo, Memphis. Vamos, Memphis. Vamos, cara. Vamos, Memphis. Essa foi a dupla da primeira temporada. A dupla da primeira temporada. Alba, Neang e Memphis. Ele mesmo, depois do toque, recebeu o Memphis. Deu um tapinho ali no canto. Sem chance para o Guderão. Vamos que vamos. 1x1 aí. Empatado com o Granada. E vamos para o segundo tempo. Tentar fazer essa Granada explodir do lado de lá. Não pode falar. Não pode deixar de usar esse trocadilho. Vamos que vamos. Rafinha, Rafinha. Ah, não. Estourou na trave, cara. Ia ser um golaço do Rafinha ali. É uma pena que essa bola não entrou, hein. Uma pena. Lindo, Memphis. Vai, Rafinha. Faz, faz. Faz, Rafinha. Pode trocar no Memphis para ele fazer. Já era. Já era. Eu até fiquei esperando. Eu até fiquei esperando ver se ele ia errar. Memphis, vira, vira. E a Granada explode do lado de lá. Memphis é o nome dele. Mais uma vez. Levou. Olha só. Tocou no limite. Rafinha veio. O goleirão saiu. Nem precisava se matar ali. Tocou no Memphis. Ele esperou ali. Ela disse que era de um carrinho ainda. Dois do homem. Dois do Memphis. É isso aí, cara. Por isso que é bom manter três centroavantes aí. Porque você vê que os três jogam muito, né. A gente faz muitos gols com o Alba. Quando o Memphis joga, faz muitos gols. Lewandowski também. Esse ataque do Barcelona é realmente incrível. Olha o goleirão no vindo. Olha o goleirão no vindo. A bola vai sobrando. A dama. Demorei demais. A dama. Vamos. É o tanque. A dama traurei. Para fazer. Demorei muito para decidir para o Memphis. Eu não sabia o que fazer, cara. O leirão saiu. Depois ficou parado. E aí a dama chegou. Bateu sem chances. Três a um. Resultado importante. Três a um no Granada. Para cima do Eibar, então. Próximo adversário. Vamos lá. Eita. Que isso, cara. Ela chegou dando um mata-leão ali no Pedro. Espanaram, hein. Espanaram. Ah, não. Ela não leva, cara. Não é só bola em pé, em pé. Já tem que fazer um lançamento lá na frente. Caramba, que passe. Que passe. Que passe do Ferran. Estava com saudade do Ferran? Fala a verdade. Você estava com saudade do Ferran? Olha a assistência do Ferran. Olha a assistência do Ferran. Vamos, Chave. Vamos, Chave. Que assistência, cara. É o chavismo total. Olha o passe por cima. Lewandowski nem dominou. Já chegou batendo. É assim que se faz, Lewandowski. É assim que se faz. Não, 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 não. Ah, cara. Tomou uns gols muito besta, mano. Caramba, a gente está tomando uns gols besta essa temporada, mano. Nossa, virou meio. Tomamos gols idiota, cara. Olha essa bola que sobrou, velho. Pelo amor de Deus. A bola bateu, pingou no cara. Olha esse lance, mano. Não dá para tomar um gol assim. Olha isso, mano. O Tersteg saiu. O Tersteg não faz. Ele só vai ficar protegendo, cara. Tem que ir em cima da bola, literalmente, mano. Lindo. Lindo, Lewandowski. Lindo. Vai, Ferran. Tocou. Lewandowski. Ai, Lewandowski. Vai para o outro lado, cara. A jogada foi feita. 1x1 com o Eibar. Não conseguimos vencer. Ficou do jeito que ficou. Eu não fui para quatro atacantes. Estava com medo de tomar um gol ali e perder, né? Então, eu fiquei no empate mesmo. O Eibar chegou mais que a gente mais posse de bola. Não foi um jogo bom. O Atlético venceu o Real Sociedad. E o Real Madrid também o Betis. E a distância diminui para três pontos de novo. Esse é o problema, cara. A gente não pode dar uma vacilada que os caras chegam. É uma derrota que o Atlético está atrás da gente. É derrota para a gente, literalmente. Vamos que vamos contra o Celta. De Vigo. Mais uma partida nossa. E é o seguinte, hein? Venci essa partida, hein? Esse empate contra o Eibar aí foi fogo, velho. Foi complicado, velho. Eu estou comentando de pé para o Eibar. O que é o maior jogador do Celta? A bola na frente. De Jong, Ferran, Ferran. Segurou o Ferran. Abriu no deste. Deste, cruzamento. Buscando o levo. Toque. A bola sobrou no Alba. O goleiro pegou. Cara, agora vou para quatro atacantes agora. Não vai ter o que fazer, não. A gente vai arriscar tudo, cara. Eu vou tirar o Rick e colocar o Memphis. A gente vai com o Memphis lá. Vou tirar o De Jong. Vou colocar o QC. Vou colocar o Pedro no lugar do Busquets. Vamos puxar para frente, cara. Vamos puxar isso aqui para frente. Dá para tirar o Ferran também e colocar o de magia. Vamos que vamos. Escanteio isso, juiz. Escanteio. Jordi no cruzamento. Alba tentou ajeitar. Foi meio difícil para fazer o gol ali. Aí o QC. Tem batido bem de fora da área. Segurou. Já sofreu a falta, juiz. Sofreu a falta ali o QC. E aí é uma boa. A gente tirou o Rubem. Na verdade, o Rubem não está nem jogando, né? E tiramos o Memphis também. Mas a gente tem o Lewandowski aqui, cara. Ah, não. Tem o Memphis aqui. Tem o de magia também. Vamos de Memphis. Acho que uma posição para o Memphis bater. Pode ser um gol que salvar a vitória do Barça aqui. Vamos, Memphis! Vamos, Memphis! Vamos! Memphis! E tem uma coisa que o Barcelona treina. E você nunca vai poder reclamar. É de faltas, cara. Treino intensivo de faltas. Todo dia, toda semana. Memphis detém mais um dele. Mais um do homem. Tá lá. Tá lá, cara. 1x0 contra o Celta de Vigo. Excelentíssimo resultado. 1x0 no Celta de Vigo. Gol do Memphis. E mais uma vitória para a gente. Olha aí, hein? Alisson do Liverpool para o Borussia Dortmund. Ou seja, além da gente pegar o Borussia nas oitavas, a gente vai ter que enfrentar o Alisson. O Borussia se reforçou e tirou o Alisson do Liverpool. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer nada, cara. Quer dizer que a gente vai para cima dos caras para destruir do mesmo jeito. Raio Valecano hoje. Vamos com o de magia. Vamos com o Alba ali na frente. A gente vai com o Memphis aqui. Vamos com o Ferran, que também está bem. Vamos com o Eric Garcia, que também está muito bem. E o Ronald ficou em 83. Eu não sei se ele é 24 anos. Ele ficou em 83, rapaziada. Não sei ainda. Fala, ainda vai terminar essa temporada e tal. Eu ainda acho que no finalzinho ele ainda vai continuar melhorando. E deve chegar a uns 84. Mas já foi uma boa melhora, né? Ganhou dois de eu virar ali. Nessa melhora, vamos lá contra o Raio Valecano. Vamos que vamos contra o Raio Valecano, então. Para cima deles, né? Raio Valecano. Vamos ver se a gente consegue, então, vencer aqui mais uma partida. O Atlético venceu a dele lá. E o Thierney entrou muito bem no time, cara. Ó, lindo passo. Vamos, Ferran. Vamos, Ferran. A bola sobrou, Ferran. É só levar para o fundo e tocar para trás. Levou para o fundo e tocou para trás. Alba Meyang. Alba Meyang é o nome dele. Alba, 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 Alba. O cara chutou a bola batendo de magia. Sobrou no Ferran. Na velocidade do Ferran, ó. E ele tocou para trás. Aí, Alba Meyang chutou a bola. Desviou. E ali, enquanto, lá. O goleiro não ia pegar do mesmo jeito, né? Aí, desviou. Acabou quebrando o goleiro. Um azer em cima do Raio Valecano. Bom resultado. Mas vamos ver com a... Opa! Esse jeito vocês vão facilitando a nossa vida, hein? Vai facilitando a nossa vida. Aí vem Alba Meyang. Alba Meyang. Tentou cortar dessa vez, não conseguiu. A bola. Mênfis. Mênfis. Esse 1x0 para a gente está... Esse... Aí, aí de novo. Membro esquema em rosco. Vai, Pedri. Levou o Pedri no final. Toca. Olha o Alba. Meu Deus, Alba Meyang. Que isso, Alba? Agora eu posso falar um pouquinho melhor, que o ganho já melhorou um pouco. Mas que isso, Alba? Parece que ele foi ajeitar a bola ali. Ele nem acreditou o que ele fez, cara. Ele achou que isso ia dar uma testadinha assim para ir bem do gol. Estava quase dentro. O cabeceou muito errado. Ele muito mal. Se perde um gol desse na Champions League, o nego te mata, cara. Te matam. Aqui no meio, o cara está no meio. Boa, Tierney. Boa, Tierney. Boa. Linda tirada, cara. Essencial esse bote aí. E vai acabar, hein? 80 e poucos minutos. A gente vai ganhar mais um jogo pela La Liga. Por enquanto, 3 empates e 1 derrota só no campeonato. Aqui está passando o Premier, né? Onde o Liverpool perde uma vez, duas. E acaba perdendo o título, velho. Será que nesse ano vai dar? Será que esse ano dá, cara? Acho que esse ano dá, hein? Acho que esse ano dá, hein? Tamo confiante. Tamo confiante. E vem o Raio Valecano. Vem tocando a bola. Eita, vai lá. Um cruzamento. Uma batida direita, mano. Ter Stegen para salvar. Acabou. Acabou. 1 a 0 em cima do Raio Valecano. Resultado excelente para a gente. Por enquanto, é isso. 3 pontos a frente do Atlético. E o Real está 6 ali atrás da gente. Na verdade, o Real está 6 atrás dele. E está 11. Está 9 ali atrás da gente, né? É isso aí. Estamos chegando. O time vai melhorando. A gente vai treinando. E no próximo episódio, tem decisão da Copa do Rei. E, finalmente... A Champions está chegando. O momento esperado. Não esqueça de valorizar. Deixando seu comentário. Eu vejo vocês. Já estou começando a ficar mais feliz. Porque minha voz já começou a melhorar. E assim vai ser na época boa, hein? Para a gente tentar alguma coisa. Bom. Vou ficar nessa aqui, então. Abração. Fui. Life is good. Tchau. Tchau.